Charlie, Charlie, você está aqui? Tudo começou ainda pela manhã da quinta-feira, quando durante o intervalo, alguns alunos de escolas públicas da capital realizaram uma brincadeira um tanto quanto absurda. Ela consiste em escrever em um papel sim e não em inglês e colocar duas canetas em forma de cruz. Em seguida, os invocadores perguntam Charlie, Charlie, você está aí? Na tentativa de invocar espíritos. Dá a ver, né, que eu não vou morrer cedo. Após essas brincadeiras, muitas crianças e adolescentes começaram a passar mal. Aulas foram suspensas. Em alguns casos, a polícia militar foi acionada na tentativa de conter o tumulto, dentro e fora da escola. A moradora Rosenil de Matos vive há mais de 10 anos em frente à escola Risoleta Neves e relata nunca ter visto algo tão parecido. Ela socorreu uma das meninas que realizava a brincadeira. Foi uma coisa, assim, apavorante. Muitas crianças ficaram chorando, ficaram desesperadas. E tanto os que estavam sendo atingidos, como os outros que estavam presenciando aquele momento daquela bagunça, do acontecimento que estava acontecendo. Então, eu nunca vi isso acontecer. Isso toda a minha vida, dos anos que eu moro aqui, há muitos anos que eu moro aqui. Essa é a primeira vez que acontece uma coisa assim. Já no período da tarde, novamente o fato aconteceu. Dessa vez, na escola Jânio Quadros, no bairro Mariana. Cerca de sete alunos iniciaram a brincadeira, que resultou em um grande pavor entre os estudantes. Estava tendo um monte de gente fazendo a brincadeira, daí começou a gente a passar mal, a desmaiar. Daí, todo mundo começou a pegar espírito, se debater, falar um monte de besteira, não falando o nome de Jesus e todo mundo querendo brincar disso e todo mundo começou a passar mal. Todo mundo ficou com medo. Foi na hora do recreio, no segundo tempo, que aconteceu isso. Aí, daí, as crianças ficam lá, se batendo lá, ficam chamando, desde a hora da entrada até agora. Estão lá, chamando bastante gente. Se vocês for lá, vocês vão ver tantas crianças chorando ali naquela frente. Tantas crianças aí dizendo, não, não vou sair, eu não vou sair, porque tem gente chorando. Um dos alunos que acompanhou a brincadeira, afirma que a caneta se move sozinha após a pergunta. Todo mundo saiu de perto da mesa, a cara dele deixou assim, e é isso. Aí, no lado da minha, começou a se requebrar assim na minha sala. A diretora da escola explicou como tudo ocorreu. Ela afirma que foi avisada, através de um grupo no WhatsApp, sobre os casos ocorridos em outros lugares. Mas, ao chegar para alertar as crianças, o fato já havia acontecido. Ocorreu em várias escolas de Porto Velho. E eu cheguei aqui, eu cheguei aqui, era uma e meia, eu cheguei temendo com a minha escola, cheguei temendo. Que pudesse haver essa brincadeira? Que pudesse haver, mas quando eu cheguei já estava acontecendo. Muitas, muitas meninas, assim, de repente dava assim um nervosismo nelas, elas começavam a chorar. Umas assim, ela personificava que estava endemoniada, sabe? Preocupados, alguns pais foram até a escola saber o que estava acontecendo. Porque a minha filha chegou desesperada lá, disse que não podia nem entrar dentro de casa, que ela ia morrer. Aí eu, claro, imediatamente vim aqui na escola para ver e verificar o que está acontecendo. Essa coisa é para a gente que não tem o que fazer na vida. Porque sabendo que a minha filha estava chorando, meu filho queria falar com ela, não deixava. Eu não sei o que está acontecendo aqui, agora a gente tem que descobrir o que está acontecendo aqui. A diretora Rosa alerta os estudantes para não entrarem nessa brincadeira. Que seja-se mais sábio, mais vigilante, não entre em todas as modas. Não entre em moda. Porque moda que não é sadia, ela é prejudicial. Não entre em todas as modas.